Fala rapaziada, mais um vídeo do canal e hoje aqui direto de Sorocaba, já agradecer o Clube de Campos Sorocaba por ter cedido esse espaço maravilhoso pra nós. E hoje é aqui no Gramado mais uma vez, e hoje convidados especiais que vou tirar eles da zona de conforto. Estão acostumados com futsal, vieram agora do Mundial, o outro vai jogar o próximo Mundial, mas eu quero ver eles aqui no campo. Então, Leozinho vem pra cá, seja bem vindo mais uma vez ao canal, nunca ganhou aqui. É, eu já ganhei duas vezes. Jonas, quantas? Duas vezes. É verdade, eu preciso ganhar de você. Meu goleiro, Ricardinho, meu parceiro, nova geração chegando, quero ver vocês aqui. Como é que tá show? Tudo certo? Tudo bem, graças a Deus. Estamos na vontade. Eu falei ali no Stork, você não pega nem no gol pequeno, não vai pegar no grande. É difícil ver aí. A intimidade é fogo, né? Tirou da minha zona, ficou pronto aí, com a travinha lá de 3x2, agora com essa travona aí. Mas nós também vamos chutar bem mais de longe. É, mais de longe. Nós vamos te ajudar também. Vamos ver, vamos ver. Leozinho, você que vem sempre vir no canal aqui, tira onda. Prazer pra gente. E eu sempre, a gente demora um pouquinho pra gravar, mas eu fico com aquilo na cabeça. Eu não fico feliz. Porque quando eu ganho, tu fica com uma punguinha atrás da arena. Mas eu quero ver vocês aqui hoje. Tudo certo, tranquilo? Tudo bem. Vai ganhar hoje, não? Eu vim pra vencer. Sério? Ricardinho, vi você batendo na bola ali. Sabe que eu sou seu fã, gosto demais dos seus jogos, de você. E é sempre bom ter você aqui no canal, mas eu quero ver você aqui. Prazer todo meu, né? Engraçado. Você só chamou quem ganhou de você, né? Incrível. Incrível isso. Incrível isso, né? Incrível isso. E olha só, nós vamos fazer o desafio que vai ser o do rebatedor. Então o rebatedor é uma delícia pra quem gosta de pegar na bola. E pro goleiro, nós vamos chutar mais de longe. Ó, meia lua tá aqui. Nós vamos chutar lá da ponta da meia lua. Boa. Não tem reclamação. Uma chance pra mim, né? Uma chance não. A gente tava batendo na bola ali, a gente tava lento. Trouxe os dois que já ganharam de mim aqui. É hoje, gente. Hoje não tem escapatória. Então é o seguinte, Ricardinho, Leozinho e Johnny. Você é você contra todos nós. E é nós aqui, cada um por si. Com almoço lá no Alde, lá no Rei das Cards, certo? Quem perder vai pagar pros outros. Quem perder não. Os dois que perder vai pagar pra mim, pro show. Pra mim, pro show. Você viu que eu vou ganhar. Já meti pra mim, ele vai pagar pra todo mundo. Já tá arrumando a dupla. Tem essa também. Se eu perder, eu pago pra todo mundo. Isso é uma promessa. Então vai ser o seguinte, vão ser nove chutes. Intercalado, jogou, chutou, chutou, chutou. Claro, quem fizer mais gol ganha. Quem fizer mais gol ganha. Tô com eles aqui, ó. Vamo embora então? Bora. Vamo embora. Ricardinho, é o seguinte. Vai começar agora. Vamos fazer o seguinte, como vai ficar trocando o rebatedor de lado. Você vai chutar três seguidas, depois o Leozinho três seguidas e eu três seguidas. Depois você de novo três seguidas. Aí a gente vai invertendo as ordens. Tá bom. Certo? Pra cima. Boa sorte, começa. Que isso? Nossa senhora, véi. Tô bem, viu? Tô bem. Tô bem. Doutora. Aí, é do goleiro, 1 e 1. 1 e 0. Tá teto hein, Johnny? Pegando o batinho. Pegou agora. Isso! 2 e 0. Não! É um! É três e zero! Coisa linda, velho! Coisa linda, hein? Bochadinho, dois a zero por enquanto. O Leozinho vai passar mal. Preciso fazer pelo menos um. Vem que fez dois. Vamos, Johnny! Foi um e um! Filha da mãe! Não, não. Vamos ficar assim que tá legal. Fica assim, mano. Preciso buscar o jogo. Eu tenho gordura pra queimar. Boa, Johnny! Rebote! Fica assim que tem gordura pra queimar, pô. Aí é do goleiro. Aí é do goleiro. No meio dele. Cinco e dois eu acho que vai dar, eu, hein? Tem gordura pra queimar, pô. Vou buscar. Se quiser nenhum, você já entra no jogo. Isso aqui é boa, Leo. Obrigado, Diário. Um pouquinho mais forte. É, ficou nos dois. Leozinho agora, a chance dele de entrar no jogo. E ele pode até passar os dois agora, se ele fizer os três. Não vai, né? Não, vou buscar. Só em meio do gol, cara. O que é isso? O que é isso? Golaço. A que fez também foi o golaço. Não, dois eu faço, gente. Dois eu faço agora. Dois eu faço agora. Dois eu faço agora. O que é da mãe, velho? Cardinho tem dois. Boa, o que é isso, cara? Caraca, velho. Que defesa, velho. Dois eu faço agora. É difícil. Que defesa. Cheira, eu vi gol nessa, velho. O meu goleiro do futsal, se eu falar que no gol pequeno não pegava, só pegava não. No gol grande. Tá deitando em nós. Vamos fazer mais duas passagens? Vamos, vamos. Em vez de mais uma? Tá bom pra caramba, bora. Você que tá na frente, você que tem que mandar. Tá bom, bora. O goleiro tá deitando, nem vou perguntar pra ele. Então é o seguinte. Vamos pra terceira passagem, temos mais duas. Fechou. Porque nós tá uma vergonha chutar seis, fazer dois gols e um gol. Ali ele não vai tomar nunca. E nós só estamos chutando ali. E ele tá adiantando. Essa ficou perto do corpo. Quando for assim, não chuta. Ai, que defesa, velho. Tem um gol, aí facilitamos pro homem. Leozinho, um gol nós dois, velho. Um gol. Seis chutes. Nós somos homem em gol. Não pode. Em seis chutes, agora em nove a gente tem que chegar pelo menos em três. E deixar o Ricardinho pra trás. Vambora. Aí é do goleiro. Pô, parece que a perna tá alinhada pro meio do gol. Tem que ser empurrão, cara. E ele tá subindo no ângulo certo. Ele tá... Não, e pior que vai tirando a confiança nossa. Ei, oito chutes e um gol. Um gol, cara. Que vergonha. Muito boa. Ó, seguinte. Nove chutes e um gol. Nove chutes e dois gols. E eu seis chutes e um gol. Eu preciso pelo menos empatar com o Ricardinho agora. Pô, tô grandão. O cara é homem em gol, tá perdendo pra mim, pô. Vou aqui na azulzinha. Ali não dá, ali é recuar pro goleiro. Falando o pé tá alinhado, velho. Tá louco, velho. Isso! Isso, Johnny. Rebote. Que bosta. Nove chutes e dois gols. Nove chutes e dois gols. Nove chutes e um gol. Ainda bem que tem mais uma passagem. Como é que foi lá o Mundial, mano? O que vocês sentiram falta? O que antes da competição, durante? O que vocês perceberam que podia ser melhor? Cara, da minha parte é um sonho realizado, né? Eu acho que todo atleta disputa um esporte coletivo ou individual, enfim. O sonho é representar o seu país, né? Então, e numa Copa do Mundo, numa competição tão importante. Eu acho que são frutos que são colhidos, né? Sim. Durante uma carreira inteira, já tô com 36. Já jogo profissionalmente desde os 20. Então, foi um sonho pra mim. Sabia que tinha a situação que o Guita é o goleiro de todo lado. Enfim, isso é normal. A gente sabia tudo isso, né? Mas foi muito importante pra mim. E foi também importante porque eu tava num ângulo diferente, né? E vivenciar isso, né? E vivenciar aquele dia-a-dia do Mundial. Aquela organização da competição lá é muito legal, muito bem organizada. É uma estrutura assim que... É que a gente tá num país que se você não é primeiro, não serve, né? E tem a experiência, tem a ansiedade, tem a felicidade de estar jogando o Mundial. Vejo o Leozinho mesmo agora. Até indo pra ele, na minha primeira Copa do Mundo, fui, perdi a final. Então, pra mim foi uma bagagem muito forte pra 2004. Acredito que vai acontecer isso com você também, Leozinho. Aconteceu isso comigo também, 2000, minha primeira Copa do Mundo. O Brasil vindo de títulos, né? Naquela época o Brasil ainda era, o Brasil e a Espanha era acima dos outros. E pra mim, Leozinho, 2000 foi muito importante ter ganho aquela cancha de Copa do Mundo. Eu sempre falo que Copa do Mundo é diferente, vocês puderam sentir isso. Tá todo mundo no ápice do ápice. Se você chegar um pouquinho abaixo, você não vai ganhar. Então, vocês tiveram dificuldade com o Marrocos, com o Japão. E não é desfazendo dele, muito pelo contrário. Eles chegaram na melhor situação. Então, pra você, a sua entrevista foi muito feliz também. De que pra você foi uma cancha. Acho que esses três anos tem que ter mais convocações. Eu falei até numa entrevista que eu dei. Muitos jogadores foram pra seleção duas, três vezes. E isso faz diferença. A culpa do jogador não é. A culpa da comissão técnica não é. Foi num calendário que não existiu. E os jogadores chegaram lá praticamente com duas, três convocações. E no Mundial isso faz diferença. Você enxerga assim que foi um aprendizado pra 2024? Você tá ainda melhor? Sim, concordo. Como o Johnny disse, é um sonho realizado. É um ápice de qualquer jogador poder jogar uma Copa do Mundo. Ainda mais representando a seleção brasileira. E eu senti muito, cara. Senti muito aquela derrota. Porque nós viemos de clubes vitoriosos. Estamos acostumados a vencer. E quando perde, a gente sente bastante. Ainda mais uma competição dessa importância. Mas foi um aprendizado enorme pra mim. E creio que, tendo o calendário cheio, como você disse, e outras convocações, vamos chegar mais forte. Bom, gente. O Ricardinho, nova geração. Possivelmente um dos grandes cotados pra 2024. Eu falo que é o tipo de jogador raro, né? Nunca tá marcado, nunca tá apertado. Ele tá sempre no lugar certo. Ricardinho, sua expectativa pra Magnus esse ano? Já começa a pensar em seleção brasileira daqui pra frente. Qual a sua ideia? Bom, Falco. Eu acho assim que tivemos um ano passado muito bom na Magnus. Fizemos história pra modalidade. E graças a Deus a gente que tava subindo da base, né? Era aquela expectativa. E depois de um ano maravilhoso, acabamos virando realidade. E dá sequência esse ano, né? Eu acho que o grande atleta, ele tem que ser assim, né? Não pensar no que fez no ano passado e sim tá querendo sempre crescer. Sempre querer melhorar. A expectativa é ser bicampeão da liga novamente, né? E ganhar todas as competições possíveis. E já pensando em seleção brasileira, a partir do ano que vem, que você é o tipo de jogador, que eu falo, você é o jogador que eu sempre quis ter do meu lado, né? Então, eu tive Ari, eu tive Bruno Souza, e eu ainda vejo você com mais qualidade técnica que eles. Então, é um jogador que arruma qualquer ataque, qualquer formação. Então, aproveitando já, gente, ó, siga aqui Johnny nas redes sociais, siga aqui o Leozinho nas redes sociais, siga aqui o Ricardo nas redes sociais, e agora vamos pra parte final, que é a minha vitória. Seguinte, 2x2x1 em 9 chutes, aproveitamento baixíssimo nosso, hein? Baixíssimo. Você é horrível. Nossa. Você vai até começar aqui. Eu quase pedi pra gravar de novo. Eu também tô quase começando outro. Dá pra começar outro. Os últimos 3x2x, pelo menos, chega lá. A gente precisa fazer pelo menos 2 de 3. Não, vocês não. O goleiro tá fazendo a diferença. Não, eu preciso fazer os 3. A gente tá combinando aqui se a gente começa a gravar de novo. O que você acha? Tá maluco. Nessas horas eu fico bom. Ai, que defesa. Pegou com o rabo. Último chute. Tem o que fazer. Se fizer também complica nós. Travessão. Seguinte. 2x2x2. Só que eu já acabo. 2x2x2, mas o Leozinho já encerrou o chute. E eu vou fazer o terceiro agora. Vou deixar ele na pressão. Boa, Johnny! Ele tá pegando. Não é que eu tô chutando. Eu fico bravo quando eu chuto errado. Mas ele tá pegando. Demérito dele. Vamos! Vamos! Estamos vivos! Olha a bola que você me deu. Você é cara de pau, né? O Leozinho se deu bem nisso. Jogou muita bola pra fora. Fui pegando. Fazer agora eu já elimino você. Fui pegando. Fui pegando. Acabava o vídeo. Boa, Johnny! Mentira que ele pegou essa bola, cara. Ele tá nervoso. Ele tá nervoso. Ele tá nervoso. Ele tá escutando a gente falar aqui. É porque ele ainda faz horas ainda. Ele acha que tá na mão do Johnny. Olha lá. Nessas horas ele dá assistência. Ele faz gol. Exatamente. Um chute. Mais dois. Falta dois. Que defesa! Não é possível, velho. Que defesa! Só mais uma, show! Cara, se eu faço aquela, hein? Acabou? Seguinte. Triple simpate não pode. Já vamos pra alternada. Você já começa. É um chute. Tá bom. Certo? Tá bom. E agora nós vamos fazer o seguinte. Chutou fora, chutou fora também. Fechou. Certo? Melhor. Alternado então. Chutou fora, já era. Nada. Tá na nossa mão, pai. Eu vou ganhar. Você vai errar, eu vou ganhar. Errou. Pra fora, pra fora, pra fora. Pintou o campeão. Pintou o campeão. E vai ser na gaveta. Johnny, é só o cruzado dele, Johnny. Vai ser na gaveta. Vai ser, cara. Isso aí. Vai ser. Nada. Não quero saber. Não quero saber. Não quero... Tem um cara aqui. Eu me peço pra você agora. Eu me peço pra você. Pegou? Pegou na mão? Não, mas pô... Pegou na mão. Ah, na verdade, não tem essa. Olha o gol do campeão. Olha o gol do campeão, avisei. Você tem que fazer, moleque. É, ele tá escutando a nossa voz. Olha lá, chutou de qualquer jeito. Nossa! Que isso? Eu ia acertar o filho do Johnny, velho. Temos um campeão. Muito obrigado. Muito obrigado por terem vindo. Muito obrigado, show. Empatou, né? Seguinte. Vamos fazer mais um pra semana que vem? Vamos. De chute daqui, bola parada? Aí tá empate, né? Você empatou agora. Eu batei, não ganhei. Muito obrigado. Até semana que vem. Mais um vídeo do canal. Mais uma vez campeão. Volte sempre. Obrigado. Show. Você foi destaque. Vai ter propostas, hein? Não vem mais, hein? Não larga a Magnus, não, hein? Até semana que vem, rapaziada. Fui. Valeu.